Música 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 Começando mais um dia! Que alegria! Começando mais um dia! Que alegria! Não estou entendendo nada agora Ele está começando falando assim A gente aprendeu no Japão que dentro dos metrôs a gente precisa ser duas pessoas educadas e a gente não pode falar alto pra não perturbar as pessoas que estão no seu jornal Tranquilo, porque isso aqui no meu metrô é treino E o banco? O banco é de tecido A gente já tinha gravado isso, sabe o que ele falou? Ele falou assim, nossa, olha aqui, o banco é de couro Aí eu falei, que couro? Olha aqui Onde isso que é couro? Não, é tecido, eu falei que era tecido Depois você tem que corrigir ela e vocês ficam dizendo, ah, vamos só corrige a Mirella Nós estamos em uma cidade chamada Epson, que está um pouco Como se diz na Espanha, Asafuera É que está fora da cidade de Londres E nós estamos indo agora pro centro Pra visitar um dos lugares que a gente quer muito visitar Que é Notting Hill Que é um bairro um pouco diferente Do que as pessoas estão acostumadas a ver em Londres Aqui que é o Big Bang, a London Eye Então é um bairro diferente Onde tem um mercadinho muito conhecido lá Mas antes Aí você vai me perguntar assim Nossa, mas gente, vocês não vão lá ver a London Eye O Big Bang O Parlamento e tal Gente, a gente já teve aqui em Londres Algumas vezes, eu já tive aqui algumas vezes No Momo também E o que acontece? Esses lugares assim, extremamente turísticos de Londres É uma coisa assim, um ambiente que você vai lá Já conhece a história uma vez E é bacana Só que assim É muita gente E você não vê realmente assim O que que é Londres Quando você visita esses lugares Porque você só vê turistas Você só vê gente assim Tipo, se apertando pra tirar uma foto E não é muito o que a gente gosta de Não é a experiência que a gente gosta de ter Quando a gente visita um lugar Talvez por isso que a gente As vezes meio que foge assim Dos lugares extremamente turísticos Por conta disso Que a gente prefere ver os lugares Que a gente consegue realmente sentir a vida Do lugar, sabe? E eu acho que em Notting Hill Pelo menos o que eu A imaginação que eu tenho A imagem que eu tenho De Notting Hill A gente pode ter isso Bem, a gente desceu o Wimbledon Porque agora Vai ter uma partidinha de tênis aqui Nossa, não sei vocês Mas eu Wimbledon só vejo na TV Quando tem jogo de tênis E hoje quem diria Tô aqui em Wimbledon Só aqui só na estação Só na estação do trem Não dá pra ver a quadra de tênis daqui Mas agora a gente vai fazer uma conexão Quando a gente anda de ônibus Ou metrô A gente não fala conexão A gente fala baldeação Baldeação Conexão é só quando a gente Tipo, faz com avião Vim pra Londres E andar todo dia De metrô, trem e ônibus A gente comprou um ticket Pro dia inteiro Custa 13 pounds 13 libras Por pessoa O dia inteiro É um pouco caro Mas é o dia todo Então acho que vale a pena Porque se tu fosse comprar individual Cada ticket Você ia sair muito caro Gostei mais do estofado desse aqui É de couro? Não, é um couro É um tecido Não sei, mais alegre É engraçado que assim, olha O metrô, o trem Ele sempre tem esse tecido aqui Estofado Esse acuchuado E aí eu fico me perguntando Tipo, transporte público Suja tanto Eles devem trocar isso aqui todo ano Será que não? Não sei, mas você quer trocar o estofado da Galega Eu quero trocar o estofado da Galega Que cor vocês acham que eu devo Colocar? Que nós devemos trocar o estofado da Galega Hoje é azul marinho Eu queria colocar cinza escuro O que vocês acham? O Romulo não quer trocar O Romulo não quer trocar Porque ele acha que é gastadinha Era à toa É Ó, a gente tá aqui Nós vamos pra cá agora Bem, a gente acabou de chegar numa estação de metrô Um bairro aqui em Londres Chama Base Water E é impressionante a quantidade de brasileiros que tem aqui A gente foi numa lojinha dessas de trocar dinheiro É um centro comercial pequenininho só do brasileiro Mas assim, a gente tá andando na rua Pessoal, mas nós não estamos As pessoas falando português É muito, muito brasileiro que tá morando em Londres Mas o que eu quero dizer Que pra mostrar que nós estamos em Londres Olha só Olha aqui a cabine de telefone Viva la Unidad de Espanha Espanha unida, né lindo? Aí olha aqui outra coisa que é muito comum aqui Duas vezes ele já parou pra gravar isso E aí eu falei assim, ok Uma caixa de correio isso Mas ele acha interessantíssimo Eu acho super legal o correio, é super antigo Eu acho super bonitinho Aqui em todas as ruas tu vê esse correio O pessoal vem aqui Sim, eles tem o costume de chegar ali e colocar a carta aqui No Brasil não No Brasil eu acho que a gente vai lá no... Não, mas você sabe que no Brasil tem caixa de correio também Mas as pessoas não colocam Tu vai lá no correio, no balcão Tu fica na fila pra botar a tua cartinha Algumas coisas que são diferentes A escola Geralmente o prédio que a gente conhece de escola Ou que a gente vê em filmes Por exemplo, as escolas no Brasil Você sabe que aquele prédio ali é uma escola Porque ele tem, sei lá, um formato diferente E característico, um design característico A mesma coisa quando a gente pensa em escola nos Estados Unidos Ela ainda tem aquele formato de escola A gente sabe que é escola nos Estados Unidos Por conta dos filmes e tal Agora na Europa Você vê que escolas Elas estão nos prédios muito diferentes Assim, que se você não prestar atenção pra algumas coisas Você não imagina que tem uma escola lá dentro Por exemplo, nesse prédio aqui é uma escola E aí eu me chamo a atenção porque Tá cheio de bandeirinha Tá tudo enfeitado lá dentro E aí você olha, né Falando assim, nossa, é uma casa normal Mas não, é Lower school Lower school Deve ser a escola de criança pequena Mas diferente, né? Bonito E é isso que eu gosto de ver Assim, quando eu vou num lugar diferente Tipo, como é que é a vida? Como é que é a escola? Sabe? Como é que são as ruas? Como é que são os cafés? Como é que são os restaurantes? Muito mais do que ir lá No Big Ben, tirar uma foto Ok, pessoal, estou no Big Ben Bem, chegou em North Hill E nós estamos aqui em Porto Belo Porto Belo Porto Belo é um mercadinho Na verdade a gente não entrou ainda Mas é um mercadinho Bem conhecido Bem famoso E a gente deu direto Numa loja A Mi, assim, ela tá louca Faz um ano que ela tá querendo uma mochila Então a gente achou essa mochila Só que agora a gente não sabe Se a mochila é original Ou se ela é falsificada Eu acho que é falsificada É essa mochila aqui, ó Não, essa cor é horrível Mostra essa aqui Que é mais bonitinho Mas tu quer a vermelha, né Mi? Eu quero a vermelha A Mi que é essa aqui, ó Essa vermelha aqui, ó Tá vendo na internet os preços, Linda? Tá vendo Eu acho que eu posso ficar Segundo Romulo, falar sobre casinhas combina mais com mulher Então eu vou falar sobre essas casinhas aqui Que eu sempre tive vontade de conhecer Por quê? Sabe o que acontece? Eu falei, olha que bonitinho as minhas casinhas São todas pequenas, coloridas, igual E isso que é o encanto desse bairro Me fala então Eu falei, não Eu acho que pega melhor pra mulher falar de casinha Deixa eu falar a casinha Nada a ver, Linda Somos todos iguais E podemos falar sobre qualquer assunto Independente de gênero Aqui não tem funções relacionadas a gênero Mas enfim Essas casinhas aqui Das outras vezes que eu tive em Londres Eu nunca fui a esse bairro por acaso Não sei porquê E aí esse bairro Ele sempre foi um bairro muito tradicional Aqui em Londres Só que Ele ficou muito turístico Depois que teve o filme com a Julia Robert Então hoje assim As pessoas ficam rodando Principalmente nessa rua aqui Por quê? É nessa rua que acontece grande parte do que rolava lá no filme Porque tem a Inclusive a porta azul Tinha uma porta azul que é famosa E as pessoas vão lá tirar foto nessa porta azul Tem a Livraria Livraria que o rapaz trabalhava E aí Tudo que acontece aqui Mas sabe o que me chama grande atenção mesmo? Aqui em Londres As casinhas elas são muito parecidas assim Então por exemplo Se é uma rua As casas elas vão ser construídas iguais Só que aqui por acaso As casas elas estão bem conservadas Elas estão reformadas do lado de fora E elas são coloridas Então a diferença assim A estrutura dela O design é igual Só que as cores são diferentes Aí eu acho que dá um toque diferente E tem esse jardinzinho que é bem bonitinho Aliás Esse bairro aqui de Notting Hill Ele é um bairro tradicional E é um lugar caro assim Para viver Então as pessoas que vivem nesse bairro São pessoas com um padrão Poder aquisitivo maior Vamos dizer assim E olha essa aqui Mi Ela tem aqui ó Banquinho Uma mesinha para tomar o sol Um jardinzinho É muito comum a gente ver essas lojinhas assim De coisas segunda mão Coisas velhas Coisas usadas E é por todos os lados Isso que a gente está recém entrando nesse mercadinho Por exemplo ó A gente pode comprar utensílios Para Galega Para casinha Nossa imagina ficar com esses trem velho lá na Galega Mas talvez uma taça de chopp Para tomar chopp Olha como é que lá era falsificada ali Era? Era A mala era falsificada? Era falsificada 75 libras Lá estava 40 É falsificada Ô Mi O dia que a gente tiver Uma florzinha lá de fora da Galega Dá para comprar essas coisinhas Para botar água Sabe que eu sempre tive um sonho Eu sempre compro coisas para o meu bar Eu sempre sonhei que ia ter um bar um dia Então eu comprava tudo que eu vejo Coisas de bares como por exemplo isso Olha Eu comprava e deixo lá amontoada Porque um dia que eu tiver meu bar Eu vou colocar isso na parede Então eu tenho essas tranqueiras tudo lá em casa Esse quadro aqui ó Por favor botem suas calças Antes de sair Por favor abotei sua calça antes de sair Porque o Romulo conta Diz ela Não sei se é verdade Que eu tenho o costume de sempre estar com O zíper aberto Das calças Mas Esse aqui não Porque ela me deu uma calça Que não tem como ficar aberto Não tem zíper Ela só tem vários botões Hoje grande parte dessas casinhas Para nos ver todas São tudo comércio Na parte de baixo Então toda essa rua Que a gente caminha Ver essas casinhas coloridas São comércios Lojinhas A gente estava falando de formatos Diferentes de escola E olha só Nós passamos aqui na frente De uma suposta igreja Mas não é igreja Isso aqui é uma creche A gente entrou ali Na entrada da creche Tem um café E a gente falou Será que é um café Um pub dentro de uma igreja Só que olhando aqui É uma creche Pelo visto aqui As escolas tem todos os formatos Menos de escola Menos o formato Que a gente conhece Escola né Emy Tá entrando a fome Tá entrando a fome O que nós vamos comer É melhor não deixar ele com fome Será que a gente vai encontrar um pub Legal para nós ir Eu não sei Você vai comer Fishing chips hoje né Eu vou comer Fishing chips Boa ideia Outra coisa muito normal aqui em Londres É tu encontrar O endereço da rua Praticamente no chão Assim das casas Não Podia botar lá Podia estar ali na parede Ou talvez aqui nesse lugar É vai saber né Aqui seria mais a vista Interessante né Que como algumas coisas Que de repente são ordinárias Assim tipo comuns Normais Uma porta azul Vira um negócio Uma atração Sabe o que está acontecendo? Existem várias portas azuis aqui Eu não sei qual é a porta E tem uma menina Que está desesperada Que ela também não sabe a porta Ela está fotografando todas as portas azuis Desesperada Para depois Descobrir qual que é a porta Ela quer descobrir qual que é a porta correta Mas para não errar Ela está tirando em todas as portas Mas é engraçado né Tipo não é uma coisa linda maravilhosa Você acha lindo maravilhoso isso? O lugar eu acho bonito A porta azul não Tem casas que são mais bonitas aqui Não mas o bairro é bonitinho Gostei O bairro é bonitinho Sabe isso aqui não lembra Salvador Bahia? Não Escasinha toda azul Não Não parece Ei Não Bahia é muito mais bonita Aquela ali que passou que está desesperada Ela está tirando várias fotos Aqui tem um recado Está falando assim Olha aqui As escadas São propriedade privada Mantenha-se fora dela todo o tempo Porque imagina só O cara deve ficar de saco cheio né Imagina um tanto de turista Que vem aqui sentar nesses degraus E tiram fotos Ali ó Ela está tirando foto em todos O dono vai sair ali fora Olha lá Mas ela está entrando nos degraus Olha lá Ela está invadindo a casa Olha de tudo que você poderia levar aqui De Notting Hill Eu acho que não valeria a pena comprar nenhuma dessas Dessas lembrancinhas Dessas coisas que vendem por aqui Mas sabe o que eu acho que valeria super a pena Vir aqui fazer? É vir provar uma comida Porque nesse mercadinho você pode provar comidas típicas Tem comida de vários países Porque Londres é uma cidade muito multicultural Mas eu acho que é uma experiência que você leva com você Aquela lembrança da comida gostosa que você provou num lugar Eu acho que você lembra assim pra sempre E aqui é muito, muito fácil de encontrar comidas asiáticas Principalmente indiana Tem muitos indianos que moram aqui Então a maior parte das experiências que a gente passou aqui São de indianos Tem frutas, comida Eu vi um food truck de alemão Tem de tudo Vocês devem estar sentindo falta das imagens de drone Aqui de Londres Isso porque a gente não trouxe o nosso drone Porque é proibido voar E se tu voar e te pegarem Tu pode ser seriamente penalizado Eu não sei se pode chegar a ser preso Mas tu toma uma multa muito grande Então a gente não quis correr o risco Londres ultimamente está sendo muito visado por Atentados terroristas e tudo mais Então eles tem a segurança aqui É muito forte Então a gente não quis nem cogitar A gente trouxe o drone Tá em casa? Tá lá na casa do Rafa Mas a gente prefere não voar no centro Porque pra que evitar? Corretes A gente escreve pra gente Pra perguntar se a gente tem problema no aeroporto e tal Em um país da Europa a gente teve problema pra entrar com drone Pode entrar tranquilo O único lugar que a gente não pode entrar até hoje Foi o Qatar Mas é por isso que a gente não tem mais de drone de Londres Mas calma que logo logo no próximo destino O drone, o Tasso, o Mavico O Mavico Ela deu o nome Vai estar com a gente de novo É o pôr do sol, duas da tarde Juro pra vocês que está dando o pôr do sol A gente vai comer uma coisinha Duas da tarde E a gente vai encontrar um amigo meu De Osório da minha cidade Pra almoçar Ele mora aqui E ele está de aniversário Pessoal, e quem escolheu o lugar pra Pra vir almoçar foi esse meu amigo Ele já deve estar aqui E já no lado de fora a gente vê que a decoração é completamente toda diferente Assim, é bem Inglês assim, do meu ponto de vista Talvez Quem mora aqui vai dizer Não, isso aqui não tem nada a ver aqui Mas pra mim sim Essa é a impressão Que eu tenho quando eu vejo um bar assim Quando me vem na cabeça um bar em inglês É esse tipo Essa arquitetura assim digamos Vamos entrar em? Então a gente já chegou no restaurante morrendo de fome No fim a gente foi num pub Só que aquele pub Ele não servia comida Da que? Não servia fish and chip, tu acredita? Era o primeiro pub de Londres Que só servia comida asiática Tailandesa, né? Tailandesa Enfim A gente está aqui com nossos amigos Vini e a Fê Tudo bem? Vini de Osório Minha mãe vai ficar feliz ver ele no vídeo Mas enfim A gente pediu aqui Um fish and chip Um fish and chip Então outra vez só eu que tinha pedido Se não tinha comido o fish and chip Eu cheguei em Londres Eu disse eu tenho que comer o fish and chip Mas pra você que não sabe o que é o fish and chip O que que é o fish and chip? Eu tenho que comer muito aqui Uau Isso aí pelo visto tu come todo dia, né? Bacanagem Agora sim Alcool Não, não, estou perguntando a tua pimenta A pimenta A pimenta Agora é assim Sim Sim A pimenta A pimenta A primeira refeição que eu tive aqui em Londres Dessa vez foi um fish and chips Mas eu não tive a oportunidade de comer muito bem Porque o Romulo na hora que viu Ele comeu mais meu prato do que eu mesmo Então eu tive que comer de novo só pra provar Ter certeza que era bom, né? Mas eu não pedi pimenta, olha Olha o que o cara fez na minha batata Muito obrigado Muito obrigado Uau Olha aqui gente, é um sorvete de flores Se tem sorvete tem like Então já vai deixando seu like aí Porque garantimos o sorvete do dia Olha, eu não ia comer sorvete Mas agora eu vou pedir um Pra fazer um colorido bonito Pode ser? Obrigado Não, homem Eu posso colocar isso por 5 minutos Uau Homem Homem não tem muita cor, né? Tem um vermelhinho Não, o teu ficou melhor A gente tá numa sorveteria que se chama Amorino Essa sorveteria tem em muitas grandes cidades do mundo inteiro A gente tinha provado esse sorvete Que era o formato de uma flor, de uma rosa Em Lisboa, Portugal Foi a primeira vez que a gente provou E a gente tá repetindo Porque a gente passou na frente da loja e a gente disse Não, a gente tem que comer Porque a gente merece um like no vídeo Tem sorvete tem like Já vai deixando o like aí Pra você não esquecer Porque a meta de likes desse vídeo É 13 mil likes Será que a gente consegue? 15 mil 15 mil likes Se deixar 15 mil likes A gente vai ter sorvete no próximo vídeo Então ajuda Vocês estão com fome ainda? Ou a gente pode pegar 2, 3 Vai Olha isso Tava muito bom No final a gente pediu Um fish and chips Pros dois A gente dividiu Porque era muito grande O fish and chips pequeno custava 12 libras E o grande 16 Então pra economizar E pra não sobrar comida A gente resolveu Pedir um pros dois Então a gente comeu um Nossos amigos comeram outro Então agora nós vamos aproveitar o resto do dia com nossos amigos Espero que vocês tenham gostado Chegou até esse momento do vídeo Deixa aí Deixa aí nos comentários Peixe com batata frita Assim eu sei que você viu A gente comendo peixe com batata frita E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau 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 Tchau